Orlando Inácio dos Santos tem 26 anos, mora em escada, estava aqui em Caruaru e foi preso no Parque 18 de Maio. A informação é que ele furtou algumas roupas íntimas, uma sacola de uma pessoa que estava comercializando. A polícia militar apresentou o mesmo aqui na delegacia regional. Por que você furtou? Porque, doutor, é o seguinte, porque eu estava aqui, estou pedindo no meio da rua, então quer dizer que é o seguinte, eu estava precisado, peguei, por causa que eu estava tomando cachaça. Então, estou até aqui agora, estou com a família no meio da rua também, pedindo, e ninguém não sabe que eu estou aqui na delegacia também, e estou pedindo também, e estou preso aqui, ninguém não sabe, eu sou de escada. Se você não estava pedindo direitinho, por que não continuou pedindo? Estava, mas porque é o seguinte, porque eu fui uma pesquisada porque eu estava bebendo. Foi por causa da cachaça? Foi por causa da cachaça, e nunca fui, a primeira vez foi essa. Então, eu gostei, eu com medo aqui também, e nunca fui nada, e a primeira vez foi essa. Fos preso alguma vez, não? Não. Tem família aqui em Caruaru? Tem, não. E aí, enquanto a cachaça furtasse lá, aquelas outras, tinha uma calcinha no meio? Não, a calcinha, o sutião, é da minha mulher. Mas não ia usar, não, aquilo ali, não? Não, aquilo é da minha mulher. E é? E eu peço essa, senhor. Ah, você pede para a mulher? É, eu peço para a mulher. Com aquela fio dental assim, rapaz, bem fina. Mas aquela ali, não foi roubada. Ah, foi comprada? Eu não vou mentir para o senhor. Certo. Agora eu errei. E os sapatos? O carro de sapatos. Os tamanquinhos também, no meio? Não. A pretinha? Tinha não. Tinha não? Só tinha só o chinelo que eu peguei e a bolsa. Foi, né? Só isso. Eu peguei, eu não vou mentir. Agora, se o senhor quiser que eu pago... Tá aí com bafo de cana da gota, não é? Mas por quê? Só foi a cana mesmo? Só foi a cana mesmo. Eu não vou mentir para o senhor. Mas comeu alguma coisa, não? Não. Porque tem que comer, né? Para formar a barriga. Porque você não engorda, né? Eu só fui só a bolsa e a chinela. Eu não vou mentir para o senhor. E a verdade, eu falo a verdade. Agora me diga uma coisa. Por que calango? Tu é conhecido como calango. É. Mas por quê? Por causa que eu estava bebendo demais. Não, eu estou dizendo. Tu é conhecido por calango, né? É. Lá na minha cidade, né? Mas vai prometer não fazer mais? Não. Com fé em Jesus Cristo, não vou fazer mais, não. E pode, se eu fizer, pode pegar ele e matar ele. Pode, diga, olhe para ali e... A primeira vez, olha, a primeira vez... Foi a primeira vez. Se eu fizer mais, por fé em Jesus Cristo, por Jesus. Se eu fizer, pode matar ele. Pode mandar matar. Não aguento, olha. É, tá que é isso. Muito bem. Está dizendo que não vai ser? Pode matar. Está arrependido, né? Tu. Pode mandar mesmo matar ele, senhor. Então, vale para o senhor, para tirar as fotos de mim que quiser. Ui. Está arrependido. Agora, o povo disse que ele parece com um calango. Mas aí, parece com o Bijavan, né? Pode mandar matar ele, né? Ainda bem que vocês não bateram em mim. Cachaça, mais uma vez. Cachaça, mais uma vez. Eu não estive batendo em mim. É com você. Não, não. Não, não. Não. Não, não.